Bom, eu tive muita experiência, né, porque eu consegui o estágio, eu fui atrás, eu tive determinação de correr atrás. Eu aprendi muito também no curso, muita coisa que eu não sabia, eu acabei tendo conhecimento. Eu soube da carta de estágio que ela ia entregar, eu peguei e logo eu já tive ideia de onde eu poderia ir procurar o estágio. E aí eu fui, conversei, tudo, e aí a gente compreendeu certinho. Eu aconselho a fazer porque a PAP Cursos e Concursos, ela te abre as portas, te dá mais oportunidade, pois eu mesma não tinha nenhum emprego, não tinha nada. E eu consegui através do curso, da carta de estágio e tudo mais. Quando eu estava no curso mesmo, ali no estágio, eu lembrava, ah, isso aqui, isso aqui, aí eu praticava. Tanto é que eu recebi muito elogio depois, e aí um dia eu fui contratada.